Fala galera, eu sou o professor Carlos do Matemática e Carlos e essa é a matemática para todos, para todos aprenderem matemática. Estamos na série Equação do Segundo Grau e esse é o vídeo extra. Você sabe que eu já postei aqui seis vídeos em que eu ensino as seis coisas que você tem que saber para mandar bem na prova de equação do segundo grau. Esse é um vídeo extra, o que quer dizer? Não é que você tem que saber, mas se você souber o que eu vou te passar aqui agora, você estará se aprofundando. Então o que você precisa saber para se aprofundar? Você tem que entender o que significa esse A diferente de zero para que a equação seja do segundo grau. Olha só, se liga na definição o que está no seu livro. Equação do segundo grau na incógnita X é do tipo AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero com A, B e C reais com A diferente de zero. E é esse diferente de zero que você precisa sair daqui entendendo nesse vídeo. Se liga, eu já passei em um desses seis vídeos a respeito de coeficientes, valor de A, valor de B e valor de C. Já te ensinei também quanto uma equação é completa e incompleta. Se você não sabe nada disso, dá uma parada nesse vídeo, vai lá, assiste aos seis vídeos básicos e depois volta para cá. Mas vamos lá. De um modo geral, presta atenção no que acontece aqui, galera. Agora, você aqui tem uma equação completa. Por quê? Porque tem A, B e C. Agora, se liga nisso daqui. Você tem A, você tem B, você não tem C. Então, aqui ela é incompleta em C. Aqui ela é completa, tá? E aqui ela é incompleta em C. Se liga nisso aqui agora. Você tem A, você tem C. Você não tem o B. Então, ela é incompleta em B. Bom, aqui você só tem o A. Não tem o B, não tem o C. Então, ela é incompleta em B e C. Agora, agora presta atenção. Você percebeu que ela pode ser completa? Ela pode ser incompleta em B, em C e B e C. Agora, eu te pergunto, será que ela poderia ser incompleta em A? Observe o que vai acontecer aqui. Você tem o valor de B, você tem o valor de C. Cadê o valor de A que está aqui, ó, com o termo X ao quadrado? Você não tem o valor de A. Então, isso aqui seria uma equação incompleta em A? Não. Isso daqui não é uma equação do segundo grau incompleta em A. Isso aqui nem equação do segundo grau é. E você já aprendeu isso aí em vídeos anteriores. Para ser uma equação do segundo grau, tem que ter o expoente 2. O maior expoente tem que ser 2. Aqui nessa equação, não tem nenhum termo com o expoente 2. Nesse caso, isso aqui não é uma equação do segundo grau incompleta em A. É por isso que aqui diz que tem que ter A diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, o que vai acontecer? Essa equação não será do segundo grau. Ela será do primeiro grau. Logo, o que significa A diferente de zero? Que não vai existir a equação do segundo grau incompleta em A. E o que significa isso? Significa que se tivesse A igual a zero, não seria a equação do segundo grau. Entenderam aí, galera? E aí eu te pergunto. Saber que uma equação do segundo grau é uma equação em que A tem que ser diferente de zero. É fácil ou não é? Então, vamos para a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.